Inúmeras vezes a palavra de Deus nos fala sobre a importância de não ficar prisioneiro da mágoa, o sentimento ruim, contrário a outra pessoa. É claro que nas relações humanas nós sempre teremos pessoas com quem nós teremos mais ou menos afinidade. Isso é normal e não é pecado, não é errado você não ter afinidade com uma certa pessoa. Isso aí é questão de preferência, não é? Você se dá muito bem com alguém, mas algumas outras pessoas você não se dá tão bem assim, por causa de vários motivos. Mas isso não é mágoa. A mágoa, ela já é um nível muito acima disso. O nível onde você tem sentimentos ruins, quando você olha para aquela pessoa, pensa naquela pessoa, lembra de alguma coisa envolvendo aquela pessoa. Então, o seu coração reage com um sentimento ruim, um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, de desejo de vingança, de querer o mal para aquela pessoa. Enfim, sentimentos negativos e ruins. O que acontece quando você permite que estes sentimentos permeiem o seu coração contra qualquer pessoa? O que acontece é que você bloqueia o seu próprio relacionamento com Deus, que é o pior impacto, é o pior resultado de tudo isso. É que o seu relacionamento com Deus fica bloqueado e você também fica mal pessoalmente e pode até mesmo acabar descontando em outras pessoas que não tem nada a ver com aquela pessoa que te machucou, contra quem você tem mágoa. Todo esse sentimento ruim que você está guardando dentro de si. Então, não é incomum, por exemplo, para dar um exemplo bem típico. Uma pessoa chega do trabalho, onde ela tem lá um problema grave, um estresse grave com alguém, patrão, colega, cliente, quem for. Ela chega em casa e o cachorro leva um chute, a esposa ou o marido leva uma resposta atravessada, o filho é ignorado. Enfim, porque a pessoa está derramando aquele sentimento sobre quem não tem nada a ver. E porque normalmente a pessoa não pode, não consegue ou não vai explodir aquela raiva, aquele sentimento sobre a pessoa que lhe magoou, então, como essa mágoa tem que ir para algum lugar, essa raiva, esses sentimentos ruins tem que sair por algum lugar, ela acaba derramando isso sobre outras pessoas que não tem nada a ver. Ah, eu vou explodir com a minha mulher porque ela aguenta. Eu vou explodir com o meu marido porque ele tem que aguentar. Ele tem que me entender. Então, veja quantos prejuízos a mágoa traz. Mas vamos falar sobre o primeiro e maior, que é bloquear o seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, se nós tivermos mágoa guardada no coração. Ora, não precisamos olhar além do próprio Pai Nosso. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse, entre vários pontos do Pai Nosso, Ele disse E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, ou seja, eu, para orar o Pai Nosso, eu tenho que estar na presença de Deus com esse histórico, esta moral, digamos assim, de poder dizer para Deus, Senhor, perdoa-me, porque eu tenho perdoado também aqueles que têm me ofendido, me magoado. Se você não pode falar isso, você não pode orar o Pai Nosso, sob o risco de estar mentindo para Deus. Não é? Você fala, me perdoa, como eu tenho perdoado quem tem me machucado, e você não perdoa coisa nenhuma, você está mentindo para Deus. Então, das duas, uma, ou você não vai orar para não mentir, ou você vai orar e vai mentir, vai ser um hipócrita. Quer dizer, você precisa resolver o seu problema com outras pessoas para desbloquear esse contato com Deus. E por que Jesus fez questão de colocar isso no Pai Nosso? Porque Ele sabe que nós vamos ser provocados, irritados. Ele sabe, centenas, milhares de vezes ao longo da vida. Ele sabia e sabe disso. Então, Ele fez questão de colocar isso ali. É para que nós façamos todos os dias, já que a oração do Pai Nosso é uma oração diária, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos ensinou que todos os dias também nós temos de fazer uma faxina no nosso coração. Todos os dias nós temos de vasculhar, se há ali algum rescuício de sentimento ruim, se há alguma mágoa. Estamos guardando maus olhos contra alguém que já começamos a ter certos comportamentos em relação àquela pessoa. Tipo, falar mal dela na ausência dela, falar mal dela para alguém, né? A gente se pega falando mal dela. Poxa, fulano, não gosto de fulano. Poxa, você viu fulano? A gente faz questão de criticar, de apontar o defeito daquela pessoa quando está falando com alguém, com um amigo, procurando alguém para concordar com a gente. Você não concorda? Você não acha que ela é arrogante? Você não acha que ele é muito assim, que ele é muito assado? Quer dizer, você já está derramando a sua mágoa para outras pessoas. Você tem que vigiar se você já não está fazendo isso. Maus olhos, ficando feliz quando alguma coisa ruim acontece com aquela pessoa. Que coisa horrível, não é? Você ficar feliz quando alguém sofre o mal. Ficar feliz por isso? É horrível isso. Isso é horrível. Quer dizer, mostra o estado espiritual que você se encontra, que afasta você de Deus. Então, quem perde mais é você. Jesus disse assim, ainda sobre este tema, Ele disse assim, Se trouxeres a tua oferta ao altar, você vai à igreja e costumeiramente a gente apresenta uma oferta. Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer, aí, aqui já é até o inverso. Não é você que tem, é alguém que tem contra você. Quer dizer, você sabe que tem uma situação mal resolvida com alguém. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer, tudo que nós pudermos fazer para eliminar esse bloqueio, essa interferência que impede o nosso relacionamento com Deus, eliminando nossas mágoas, ou ajudando alguém que está com mágoa contra a gente, indo lá, se antecipando e resolvendo aquele assunto com outra pessoa, para que aquilo não fique no ar, então nós temos que fazer isso depressa, o quanto antes. Senão, isso vai nos corroer, vai atrapalhar nossos relacionamentos e, principalmente, o nosso relacionamento com Deus. É muito importante que você faça esta faxina diária no seu coração. E cuidado, porque muitas mágoas se escondem no coração de uma pessoa disfarçadas de outro nome. A pessoa, normalmente, não gosta de admitir que está com mágoa. Então, ela até diz assim, não, não é uma mágoa, não é uma mágoa, sim. Ela quer minimizar, ela quer trocar o nome do problema. Não é uma mágoa e tal, eu só não suporto ele. Não é uma mágoa. Cuidado com as mágoas que vêm com outros rótulos. Não é uma mágoa, mas eu só não suporto aquela pessoa. Não é uma mágoa, mas, secretamente, eu gosto de saber quando alguma coisa ruim aconteceu com ela. Eu torço para acontecer alguma coisa ruim com ela. Eu falo mal dela sempre que eu pudesse, sempre que eu posso. Não é uma mágoa, sim. Não, é mágoa. É mágoa. É mágoa, porque quando você não está magoado com a pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, é indiferente para você. E o natural é que, se alguma coisa ruim acontece com ela, você sente, poxa, que triste o que aconteceu com essa pessoa. Ou, se alguma coisa boa aconteceu, que legal que aconteceu com essa pessoa. Se você não tem nada no coração contra ela, então, essa é a reação natural. Mas, se não há esse tipo de reação, e sim outro negativo, outra reação negativa, então, existe aí uma mágoa, ainda que disfarçada. Vigie, porque essa mágoa pode acabar com você, e não com a pessoa que te machucou. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!